Eu vou te ensinar uma dica de contorno que nunca mais você vai ter dificuldades na hora de fazer o seu contorno. O contorno é para valorizar mais ainda os traços da mulher. Então, vocês vão pegar desde a costeleta do cabelo, em direção ao lábio superior, dois dedos antes, vocês fazem. Esse é o de blush da Mary Kay. O meu contorno cocoa e eu vou vim dando batidinhas. Em direção ao lábio superior, eu vou vim aqui, na testa, também eu espumo. E esse contorno fica no formato de um 3, para vocês nunca mais esquecerem.